A Copasa foi multada em mais de um milhão de reais pelo Procon de Patos de Minas. A multa foi aplicada por causa da desobediência e pelo desabastecimento de água na cidade. Na sexta-feira a empresa já havia sido notificada para restabelecer o fornecimento de água e a responder ao órgão de defesa do consumidor em até 24 horas, mas ficou inerte. O dirigente do Procon de Patos de Minas, Rafael Godinho Nogueira, informa para onde vai o dinheiro da multa e as condições de pagamento. Infelizmente nós estamos aqui para falar dessa multa. O bom seria se a gente não precisasse estar reunido para estar explicando e multando a Copasa, mas sim para elogiar os serviços, mas infelizmente não é a nossa realidade. O Procon instaurou de ofício um processo administrativo contra a Copasa na sexta-feira. A Copasa foi notificada às 18h31. Ela teria o prazo de 24 horas para restabelecer totalmente o serviço de água em todos os bairros da cidade e também para prestar informações ao Procon no mesmo prazo. Esse prazo venceu no sábado, no mesmo horário, às 18h31, e a Copasa não se manifestou para nós. O que caracteriza por si só a infração de desobediência ao Procon. De porte dessas informações, a gente colocou os fiscais do município no domingo, ontem, para varrer alguns bairros do município e constatar a realidade do desabastecimento. Isso foi feito com todo louvor a quem a gente agradece aos nossos fiscais. E hoje nós aplicamos a multa na Copasa por conta do desabastecimento. O Código de Defesa do Consumidor fala que as empresas públicas, elas devem prestar os serviços essenciais, assim como é a água e o esgoto, de forma contínua. E qualquer desobediência a essa imposição legal é o suficiente para a multa da Copasa. E também a desobediência por si só, ela gera também a multa. Então nós somamos esses dois fatores e dentro da mais absoluta legalidade imposta pela legislação municipal, nós multamos a Copasa em 1 milhão e 42 mil reais na data de hoje. Inclusive, senhores, a Copasa já foi notificada dessa multa. O prefeito Luiz Eduardo Falcão disse que a pressão do município de Patos de Minas junto ao presidente da Copasa não é recente e que quando o relatório dos serviços da Copasa estiver pronto, será repassado a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado. Eu tenho mantido contato através do meu celular com o presidente da Copasa e com a superintendente. Todas as reclamações que eu tenho recebido eu estou mandando direto para o WhatsApp deles. e eles falam, ah, mas isso é uma situação pontual, a gente vai mandar a equipe lá falando, não é pontual. Me passe os endereços que está tendo reclamação. Eu falei, pois não, mandei uns 500 endereços para eles. Só das Chácaras Caixaras eram mais de 50 endereços, da parte alta uns 200. A gente teve centenas de comentários aí de pessoas passando esses endereços, porque se eles estão pedindo os endereços, a gente passa. Mas, infelizmente, não é um problema pontual, é um problema geral. E, como eu disse, eles falam, a situação está normalizada. Não, os reservatórios foram abastecidos, só que eles são desabastecidos em seguida. Eu recebi vários relatos de moradores que disseram o seguinte, olha, 6 horas da manhã voltou a água, mas agora 8 horas já acabou. Então, a capacidade de abastecimento, ela não está adequada. E tudo bem, é lógico que a gente deve pedir às pessoas para usar o recurso natural, que é finito, que é a água, com consciência. Evitar de lavar em excesso a calçada, lavar o carro toda hora, mas também colocar a culpa na população, eu acho que não é justo. Você fala, ah, porque o tempo está muito quente, a população aumentou o consumo. Pera aí, ué, a população está pagando pela água. Daqui a pouco você está falando para as pessoas parar de lavar a louça, tomar menos banho, porque tem que, eu acho que isso não é razoável. Então, a gente argumentou no início, já que era um problema de energia elétrica, tem que ter gerador, então. Ah, gerador é inviável, fica muito caro, mas agora já estão arrumando os geradores. Essa obra que está sendo feita esse ano, por que ela não foi feita antes? Como foi dito aqui, um profissional da imprensa falou, não é de hoje esse problema. Ele é um problema já de alguns anos, todo ano falta água. Não é a primeira vez. Só que pela primeira vez, nós não vamos aceitar. Nós não vamos ficar aqui calados, falando, ah, isso é assim mesmo, está seco. O problema, segundo a própria Copasa, é bom ressaltar isso, não é na captação a quantidade de água, não está em falta a água lá na captação. O problema é a capacidade de se puxar essa água e a capacidade do armazenamento e o problema com a energia elétrica. Agora, uma cidade do tamanho de Patos, uma empresa do tamanho da Copasa, a hora que cair um poste, nós vamos ficar sem água? Com todo respeito, não dá para aceitar, não. Não, não dá para aceitar, não dá para aceitar, não é na captação. Obrigado.